Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Raid, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo E hoje nós estamos aqui com aquele vídeo introdutório da história de Elder Ring, a lore de Elder Ring Onde nós vamos pegar o apunhalado de informações que tivemos dadas oficiais Informações de descrições de itens, conversas de NPC Tudo que até agora foi revelado pra gente, pra gente entender o contexto e algumas coisas que estão acontecendo dentro do universo de Elder Ring Então a gente vai falar da base da história e de algumas outras coisas que você provavelmente não sabia Porque a Bandai não deu todas as informações oficiais pra gente ainda, mas a gente tá ligeiro no negócio Então a gente começa a ouvir, não esquece de se inscrever no canal e lembrando, se você quiser concorrer a um Elder Ring Se você não conseguiu ainda, acessa as lives, participa lá, que é bem tranquilo de ganhar Puxa seu banquinho, senta aqui do nosso lado e vem comigo pro vídeo Dentro das terras intermédias existiam os semideuses ou os demigods Que eles eram filhos de Marika, que é uma Elden Lorde Como se fosse a governante que uniu os deuses e uniu aquela ilha Os semideuses são conhecidos como os filhos de Marika Porém uma certa noite que estava coberta por névoa Acabaram que invadiram o reino de Marika E roubaram um item conhecido como a runa da morte Muitas pessoas ali foram mortas no processo Porém uma morte em especial afetou muito a Marika Que foi a morte de Godwin, o Dourado Por algum motivo né, depois de toda essa treta O Elder Ring acabou sendo quebrado Ninguém sabe porque e nem quem foi que fez isso O fato é que isso começou a fazer as coisas desandarem Muitos semideuses quiseram pegar fragmentos do Elder Ring Que passaram a ser conhecidos como as Grandes Runas Porém o poder desses fragmentos acabou causando loucura nesses semideuses E isso acabou instaurando uma guerra Uma guerra de reinos de semideuses Semideuses contra semideuses Sangue contra o próprio sangue Deixando o mundo em caos Inclusive a ordem dourada que compunha esses deuses Ela foi quebrada justamente por causa disso Então as terras intermédias ficaram divididas A Marika não era mais um Elden Lord E nem mesmo semideuses poderosos Como o próprio General Radam O Conquistador das Estrelas Ou a Melenia Eles não conseguiram unificar tudo novamente Alguém precisa pegar essa coroa E se tornar um novo Elden Lord Esse papel vai ficar provavelmente pra gente Um maculado A graça é uma dádiva dada pela Tervore Que é essa árvore dourada E pelo Elden Ring também E essa graça basicamente guia os maculados Na jornada de retornos das terras intermédias Porém outrora Essa própria graça abandonou essas pessoas Todas as pessoas possuíam um brilho dourado nos olhos Que era uma graça que a Tervore deu pra essas pessoas Porém algumas pessoas perderam esse brilho E elas foram expulsas de sua terra Então eles foram abandonados pela graça E assim eles acabaram sendo chamados de maculados Mas por algum motivo Depois que aconteceu essa quebra da Elden Ring Essa graça guiou essas pessoas de volta Ali às ilhas intermédias Que é onde se passa o jogo Inclusive o nosso personagem é um maculado Muitos ali se questionam do porquê do retorno E qual os verdadeiros objetivos De eles serem guiados até a terra intermédia Porque você não é o único maculado ali Você agora volta e a graça te guia novamente Inclusive os locais ali que nos guiam no mapa É conhecido como locais de graça Inclusive os maculados eles podem possuir donzelas Como a Melina ali que é a nossa donzela Que nos guia na jornada O maculado não possuir donzela Pode até soar como ofensa É como se ele não tivesse rumo Não tivesse no caminho certo E que simplesmente ele pode ser esquecido em qualquer local As donzelas elas são guiadas por um ser conhecido como dois dedos Inclusive existe esse conceito de dedos na Elden Que não é muito bem explorado ainda Mas parece que inicialmente existia uma mão Porque dá a entender que existem dois dedos E um outro ser conhecido como três dedos A Melina serve ao dois dedos Em algum momento essa mão se dividiu Por algum raio de motivo E viraram dois e três dedos Bem, antes da Marika Que era a Elden Lord Existia um outro Elden Lord Que inclusive é um dos personagens que mais vai ter o papel na história Que é o Godfrey Ele era casado com a Marika Então provavelmente ele foi o pai de muitos semideuses ali Porém ele foi expulso das terras intermédia Porque ele se tornou um maculado Talvez ele possa ter sido o primeiro A se tornar maculado e ser expulso dessas terras E ele provavelmente vai retornar também Como todos os outros maculados E vai ser muito importante Miyazaki inclusive fala Que ele possui um alinhamento De ideias, objetivos Parecidos com o nosso personagem Durante esse caminho ali na jornada Para se tornar o Elden Lord Então basicamente Seremos jogados num mundo Que foi devastado por uma guerra entre os deuses Os reinos estão divididos Existem seis semideuses Que se dividiram em seus reinos E cada um pegou para si Um pedaço Uma grande runa Um pedaço do anel E assim cada um Muitos tem o objetivo De se tornar ali o novo Elden Lord Então eles lutam entre si E o cenário é basicamente Um cenário que você vai ver Constante guerras Constante inimigos lutando contra outros Inimigos durante o jogo E basicamente esse é um enredo De te situar dentro do jogo Na questão de história Porém existem outras histórias Menores ali Que compõem também A narrativa do Elden Ring Como pequenas espécies de facções Grupos ali Que também compõem O cenário Das terras intermédias Primeiro nós temos Os cavaleiros do Crissol Existiam dois grandes cavaleiros Entre os 16 cavaleiros E um deles era o Hordov Eles serviam ao Godfrey Era como se fossem Uma caçada ali Um grupo especial de soldados Para servir ao Godfrey Eles possuem poderes também Ali de dragão Conjurando rabos Ou asas E vamos encontrar Alguns desses cavaleiros Na nossa jornada Como inimigos Existem também Os soldados da linhagem Do dragão Eles buscavam A imortalidade Dos dragões Só que nenhum Desses caras A princípio Conseguiram E eles simplesmente Pereceram Como imitação Dos antigos dragões Não se sabe muito Sobre ele Apenas que eles buscavam Essa imortalidade Que os dragões Possuíam Tiveram outros maculados Antes da gente Como eu falei O Godfrey pode ser Inclusive o primeiro Que se tornou maculado E voltou ali Para a terra intermédia E um desses maculados Que vieram também Era o Vagram O lobo sangrento Aquele set do lobo Simplesmente Era o set do Vagram Ele foi um dos primeiros Inclusive A chegar Na mesa redonda Que é A Firelink Shrine Do jogo Existem também Duas espécies De grupos Que tretam Entre si O primeiro É a Academia De Raya Lucária Que são estudiosos De magia Existia o sábio Carolus Por exemplo Que ele foi um estudioso Muito importante Nas magias Pedrilhantes Essas magias Pedrilhantes São tanto Um mistério No jogo Mas elas tem Uma Meio que Uma origem Mística Basicamente É como se As magias Pedrilhantes Fossem As magias Azus Do jogo Elas são conhecidas Por ser formadas Pelo âmbar Estrelar Dizem que O âmbar Dessas magias Contém restos De vida Antiga E guarda A vitalidade Dessa vida Dentro dessas magias Inclusive Também guarda A vitalidade Das estrelas Então é uma coisa Meio cósmica Aí Que a gente faz Um outro vídeo Sobre esse assunto Cósmico do jogo E né Em oposto A academia de Hayalucari A gente tinha os Carianos Eles foram criados Ali para enfrentar A academia de Hayalucari Os feiticeiros E eles eram Bem preparados Para isso Porque eles usam Armaduras E escudos Que tem alta defesa Contra magia Porque era justamente O foco de lutar Contra esses feiticeiros De Hayalucari Porém eles também Usavam magias E não se sabe Muito porque Eles Os dois Tretavam Mas o fato É que os dois Usavam também Magias pedrilhantes Que são essas magias Azuis Tem também magias De sangue Pedrilhantes Vermelhas Então É algo que Talvez seja Talvez a forma De como eles Interpretavam Usam essas magias Ou algo do tipo Carianos Eles tinham Uma família real Inclusive Porém Eles entraram Em declínio Muitos diziam Também Que esses Estudiosos De magia Eles olhavam Muito para o céu Para as estrelas Que é onde Que dá a entender Que veio Essas magias Mas Muitos não ligavam Para isso Porque Já tinha A térvore A grande árvore Que eles achavam Que não precisavam De mais nada Inclusive Esta árvore A térvore Ela era como Se fosse O pilar Dos mundos De Elden Ring E a manifestação Do Elden Ring Que Meio que Conduz Esse mundo E por isso Que aconteceu Todo esse caos Mas é basicamente Isso aqui Que nós temos De história Dá para se situar Bastante no jogo Eu acredito Eu espero que vocês tenham Gostado desse vídeo Não esqueça seu like Vamos fazer um outro vídeo Relacionado à história Mas com uma discussão Um tanto intrigante Esperem aí Que a gente vai Produzir isso aí Então É isso Um grande beijo Um grande abraço Espero que vocês tenham gostado Um beijo no popô E fui Ui